Se ela quer Gucci ou quer Prada, quer Balenciaga Ela já vem jogando o bumbum pra mim Eu de lacoste no peito, a dama de vermelho Já sente zalando meu tio, não te viper Se ela quer Gucci ou quer Prada, quer Balenciaga Ela já vem jogando o bumbum pra mim Eu de lacoste no peito, a dama de vermelho Já sente zalando meu tio, não te viper Saí de casa, na madrugada da noite passada Já me ligou, mas na rua foi nada Já disse que eu quero outra parada Ela que fica me cobrando, mas nem sabe o que é O mal dessa mulher é sem decisão e gostosa Por isso boleia até quem sai de gente E vem contra mais perigosa Se ela quer Gucci ou quer Prada, quer Balenciaga Ela já vem jogando o bumbum pra mim Eu de lacoste no peito, a dama de vermelho Já sente zalando meu tio, não te viper Se ela quer Gucci ou quer Prada, quer Balenciaga Ela já vem jogando o bumbum pra mim Eu de lacoste no peito, a dama de vermelho Já sente zalando meu tio, não te viper Saí de casa, na madrugada da noite passada Já me ligou, mas na rua foi nada Já disse que eu quero outra parada Ela que fica me cobrando, mas nem sabe o que é O mal dessa mulher é sem decisão e gostosa Por isso boleia até quem sai de gente E vem contra mais perigosa Se ela quer Gucci ou quer Prada, quer Balenciaga Ela já vem jogando o bumbum pra mim Eu de lacoste no peito, a dama de vermelho Já sente zalando meu tio, não te viper Se ela quer Gucci ou quer Prada, quer Balenciaga Ela já vem jogando o bumbum pra mim Eu de lacoste no peito, a dama de vermelho Já sente zalando meu tio, não te viper Ei! Beijo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto